oi tudo bem com você? eu espero que sim bom, tira o seu chinelo que eu já tirei o meu, tá? e vamos relaxar juntos hoje não é dia de contos peculiares, mas eu resolvi trazer uma história Que o Fio leu pra mim esses dias e eu resolvi contar pra você também Então, relaxe, tá? Mas antes da gente começar, eu quero te pedir pra você se inscrever no canal Deixe o seu like, tá? E não esquece que quando a gente chega em 50 mil, a gente vai ter um travesti Então, compartilha o canal com quem você gosta Com quem você sabe que gosta de ASMR Com quem não conhece ASMR Porque, né, às vezes, a pessoa acaba gostando Eu resolvi trazer você mais pertinho de mim hoje Então, quase derrubei a câmera aqui Vamos começar? Então, tá bom? Bom relaxamento pra você, tá? E não precisa ficar até o fim da história se não conseguir E pode dormir, tá bom? Bom, o nome é A Lenda de Tsuru Há muito, muito tempo, em uma terra distante Vivia um jovem camponês em sua pobre choupa Um dia, enquanto colhia algumas bacas verduras Na terra cansada de sua fazenda Uma brilhante garça branca Veio descendo e caiu no chão aos seus pés Um homem percebeu uma flecha perfurando uma de suas asas Com pena da garça Ele puxou a flecha e limpou o ferimento Cuidando pacientemente da ave Graças aos seus cuidados O pássaro logo foi capaz de voar novamente O jovem, então, soltou a garça de volta para o céu Dizendo, tenha cuidado a partir de agora com os caçadores O belo pássaro circulou voando três vezes sobre a cabeça do jovem Soltou um grito Soltou um grito com agradecimento E voou para longe Alguns tempos depois Ele foi surpreendido pela visão De uma bela mulher A quem ele nunca tinha visto Onde tem pé na soleira Na porta de sua casa Que graciosamente pediu-lhe abrigo por uma noite O camponês, por ser bom Não negaria esta caridade a qualquer pessoa Mas a beleza da mulher Fez com que acreditasse E deixe-la dormir em sua pobre cabana Seria realmente uma honra Atraídos um pelo outro Instantaneamente, apaixonaram-se Eu serei sua esposa Disse a mulher O jovem ficou surpreso E com medo de sua situação precária Dizendo, eu sou muito pobre E não poderei sustentá-la A bela mulher respondeu Apontando para um pequeno saco Não se preocupe Temos muito alvo assim E começou a preparar o jantar O jovem ficou com o fulgo mais feliz E os dois começaram então Uma nova vida juntos E o saco de arroz Misteriosamente Manteve-se sempre cheio A noiva era delicada Atenciosa E tinha tanta disposição Para o trabalho Quando era bonita Assim, eles viviam muito felizes Mas o camponês Que já tinha muita dificuldade Em viver sozinho Ficou preocupado Em não conseguir cobrir As despesas De sua nova vida de casado Percebendo sua preocupação A esposa perguntou Se poderia construir-lhe Um quarto de tecelagem Dizia ao marido Que produziria um tecido especial Tecer era um trabalho comum Para as mulheres naquela época Ele poderia vender Para ganhar algum dinheiro Mas ela lhe tudo Precisaria fazer seu trabalho Em segredo E que ninguém Nem mesmo ele Seu marido Poderia vê-la descer O camponês construiu Outra pequena cabana Nos fundos de sua casa E quando ficou pronto Ela disse Você tem que me prometer Que nunca Nunca Vai me espreitar Dito isso Ela se trancou No quarto E lá trabalhou Durante dias E o jovem Pacientemente Esperou O marido Só ouvia o som Do tear batendo E a curiosidade E a saudade Que tinha de sua bela mulher Faziam com que Estes dias Demorassem muito Para passar Finalmente Depois de três dias O som do tear parou E a sua esposa Saiu segurando Nas mãos O mais belo tecido Que ele já tinha visto Era um tecido De textura delicada Brilhante E com desenhos exóticos A Tecelã Lhe deu o nome De mil penas de Tzu Leve este pano Para o mercado Que será vendido Por um preço alto Diz-se a esposa No dia seguinte Ele levou o rico Fardo para a cidade Os comerciantes Ficaram surpreendidos Com a beleza do tecido E lutaram entre si Para consegui-lo E assim Como ela disse Foi vendido Por muitas moedas de ouro O pobre homem Não podia acreditar Que tão de repente A sorte Começasse a lhe sorrir Feliz Voltou para casa A partir de então A esposa Passou a trabalhar No valioso tecido Muitas outras vezes O casal podia Com o fruto das vendas Viver em conforto A mulher porém Tornava-se Dia após dia Mais magra Um dia disse Que não poderia tecer Por algum tempo Ela estava muito cansada Seus ossos lhe doíam E a fraqueza Quase impedia De ficar em pé O camponês a amava muito E acreditava Naquilo que dizia Porém Tinha experimentado A cobiça Como havia Contraído Algumas dívidas Na cidade Pediu para que Tecesse Somente Mais uma vez A princípio A princípio Ela não aceitou Mas perante A insistência Do marido Cendeu E começou A tecer Novamente Desta vez Desta vez Ela não saiu No terceiro dia Como era de costume E o homem Ficou preocupado Mais três dias Se passaram Sem que a mulher Aparecesse E isso começou A deixar o marido Desesperado No sétimo dia Sem saber Mais o que fazer Ele quebrou Sua promessa Espiando O serviço De desilagem Que ela fazia Dentro do quarto Para sua grande Surpresa Não era Sua graciosa Esposa Quem estava Tecendo Arqueada Sobre o tear Encontrava-se Uma garça Muito parecida Com aquela Que o camponês Havia curado Arrancando Suas próprias penas Para tecer O jovem homem Sentiu-se arrasado Culpando-se Pelo que poderia Ter acontecido Com sua amada Amaldiçoava-se Por ter sido Insaciável E praticamente Ter o obrigado A descer Mais uma vez O pássaro Então notou O jovem A respeitar E disse Eu sou a garça Que você salvou Queria muito Recompensá-lo Por sua gentileza E curar Por isso Tornei-me Sua esposa Mas agora Que viu Minha verdadeira forma Não posso Ficar aqui Por mais tempo Então Com as mãos Trêmulas Entregou-lhe O tecido Acabado Com a voz Embargada Disse Deixo-vos isto Para que se lembre De mim Assim dizendo Ela se transformou Em uma garça E voou Deixando o camponês Com lágrimas Nos olhos Veram desaparecer No horizonte Eu acho que você deve ter ficado Até o final Então Eu vou Cuidar de você Um pouquinho mais Até você Cair no sol E aí Não, não, não Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Até amanhã Tchau